Opa! Alô clientes e amigos da Wolfgames, aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Alan. Hoje eu vim trazer um vídeo mostrando o nosso Playstation 4 aqui pra vocês da Wolfgames. Nosso Playstation 4 é o modelo 2015A Slim. O que é o modelo 2015A? Na minha opinião é o melhor modelo pra se trabalhar e pra você ter em casa também. Porque é o modelo americano, da B-Volt Automático, ou seja, 110-220, não tem trava de região. O que é isso? Não tem trava de região porque você pode importar o jogo dos Estados Unidos, da África, da Ásia. Ele vai rodar no seu PS4 aqui no Brasil normalmente, sem nenhum problema, tá bom? Acompanha o jogo o Anshark 34, tem um ano de garantia. Modelo 2015A, B-Volt Automático, sem trava de região. Quer saber quanto? Quer saber o preço? Pra saber o preço eu vou chamar meu amigo Pepe. Vem pra cá, Pepe. Vem pra cá. Ele tá meio acanhado, vou pegar ele aqui pra vocês. Vem pra cá, garoto. Esse aqui é meu amigo Pepe. Tá aqui comigo todo dia. E aí, Pepe, beleza? Como é que você tá? E aí, Alan, beleza? E aí, galera que tá assistindo o vídeo. Contra o seu PS4 aqui com a gente, hein? Olha que baratinho. Olha o preço aqui, galera, ó. R$ 1.350, dá pra ver aí? R$ 1.350 no PS4 Slim, com o Anshark 34. Modelo americano, B-Volt Automático. Vou deixar vocês aí com um videozinho dos melhores jogos do PlayStation 4. Garanta já o seu aqui no Outro Games. Vem pra cá, a gente faz ela também até em 12 vezes no cartão. Um ano de garantia. E agora com um vídeo dos melhores jogos do Play 4, vai dar aquela crocância no final do vídeo, tá bom? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau! Rated RP2M Black Friday Weekend Only PlayStation E aí, gente, vai dar uma boa 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 boa